Música E antes das dicas de hoje, dê o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Fisales emagrece ou engorda? 80% das pessoas ficaram chocadas com a resposta. Originária do Amazonas, a Fisales possui um sabor doce e levemente ácido e possui poucas calorias, sendo que 100 gramas da fruta contém apenas 50 calorias. A fruta é pequena, amarelada e envolta em folhas. Por desenvolver-se em um ciclo rápido, a Fisales pode ser plantada em qualquer época do ano. Inicialmente, o cultivo desta fruta era voltado apenas à pesquisa. Depois, começou a sua produção no sul do estado de Minas Gerais, na região sul do estado de Santa Catarina e mais tarde no estado do Rio Grande do Sul. Benefícios da Fisales Promove o emagrecer A Fisales pode ser utilizada como uma aliada em dietas de emagrecimento. Mas lembre-se que, para eliminar os quilinhos extras de forma saudável, é necessário aliar uma alimentação saudável e balanceada à prática de exercícios físicos. Diminui o colesterol A Fisales ajuda a reduzir níveis de colesterol. Os nutrientes que a Fisales possui também ajudam a regular o colesterol, evitando as chances de sofrer um ataque cardíaco ou AVC, acidente vascular cerebral. Ajuda a combater a diabetes A Fisales é encontrada por seu baixo nível de açúcar e é uma fonte de antioxidantes. A produção de insulina não é desencadeada pela ingestão de Fisales. Assim, um diabético deve consumir esta fruta saborosa e nutritiva para lutar contra a diabetes. Proporciona saúde à pele As Fisales são cheias de carotenoides que são nutricionalmente essencial para você e fornecem uma cor saudável para a pele devido às propriedades antioxidantes. A carência de vitamina A pode resultar na aridez, bem como devastação da pele. Melhora o funcionamento do intestino Por ser rica em fibras, a Fisales ajuda a regular o funcionamento do intestino e a diminuir o apetite, dando a sensação de saciedade, auxiliando assim no processo de emagrecimento. Afinal, Fisales emagrece ou engorda? A Fisales é uma fruta com poucas calorias, 54 em 100 gramas. Além disso, esta fruta tem um elevado poder antioxidante que ajuda no processo de emagrecimento e fortalece o sistema imunológico. A Fisales pode ser utilizada como uma aliada em dietas de emagrecimento. Mas, lembre-se que para eliminar os quilinhos extras de forma saudável, é necessário aliar uma alimentação saudável e balanceada à prática de exercícios físicos. Por ser rica em fibras, a Fisales ajuda a regular o funcionamento do intestino e a diminuir o apetite, dando a sensação de saciedade, auxiliando assim no processo de emagrecimento. Os benefícios trazidos por suas propriedades não param por aí. Além de nutritiva, a Fisales tem poder terapêutico, devido à presença de uma substância denominada Fisalina, que atua como anti-inflamatório. Como consumir a Fisales? A fruta pode ser consumida em sua versão natural. Basta colocar as folhas que a protegem para trás e morder a fruta. Assim, como também pode ser utilizada na preparação de geléias, sorvetes e molhos para saladas. Se você gostou, temos muito mais. Por isso, clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas. E não esqueça de se inscrever em nosso canal, clicando aqui para ver muito mais. Até a próxima dica!